Música O professor Eduardo Macello, ele bateu com muita bola na vida, foi prática, é um bom jogador da história do Barcelona, do Real Madrid, e como é que era ali trabalhar com ele, era aquilo mesmo, era todo dia, é um amigo que eu encontro também, é bom de resenha, você sabe que ele falou com nós no museu, a gente fez com ele, aí quando ele falou, ele falou, ele falou, pô, manda um abraço para o Van Pera, dava trabalho, não sei o que, não, ele bateu um bom relacionamento, ele quis até botar o Valício, ele sentou um treinador, foram 22 anos de carreira, e lembrava todo mundo, mas trabalhei com o Valício no Corinthians, a gente fazia altas reservas, Valício tem várias histórias, e jogou muito, jogou muito no Real Madrid, no Barcelona, eu lembro que no centenário do Barcelona, jogou Brasil e Barcelona, lá no Campo Anuí, chegou um convite para o Evalício, fazer parte da festa, e nós tínhamos um jogo, uma quarta-feira à noite, agora eu não lembro se era pela Copa do Brasil, ou se era o Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, lá no Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul, e estávamos jogando, ele mostrou o Fax para todo mundo, né, hoje é em meio, naquela época chegava o Fax, né, jogou o Fax lá no Corinthians, ele aí, ó, tá vendo, eu joguei muito no Barcelona, aí centenário, e esse jogo, esse jogo do Barcelona foi à tarde, né, Brasil e Barcelona, e a noite era o jogo, a gente encontrou o Juventude, e o frio em Caxias, nós estávamos perdendo, nós estávamos perdendo por Juventude, e eu sei que ele no banco, ele falou, Puta que paria, ó, podia estar em Barcelona, estão vendo essas miadas aqui jogando, e desinfluiu, e perderam por Juventude, ele metia a mão na cabeça, e ficava jogando no cabelo, só que no segundo tempo a gente virou o jogo, acho que foi 5-4 para o Corinthians, mas no primeiro tempo a gente estava perdendo, ele estava louco, né.